O caminhão Iveco, que transportava 1.500 aves, acabou saindo da pista na RS-406, próximo ao município de Nonoai, na madrugada desta terça-feira. A carga saiu da cidade catarinense de Planalto Alegre e tinha como destino a cidade 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Ninguém ficou ferido e representantes da empresa responsável pelo transporte estiveram no local para fazer o transbordo das aves. Obrigado.